Contemplem, Ana Caru, da Espinha Selvagem. Oi gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se você é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje é dia de vlog. Por que é dia de vlog? Porque aparentemente essa é a única coisa que vocês gostam de assistir. Eu botei uma caixinha no Instagram esses dias, pedindo sugestão de vídeo e do que falar no canal. E muita gente falou de vlogs, de leitura e vlogs da minha semana, então por que não trazer, né? Então tô aqui, mais um final de semana, e esse final de semana ele é especial e ele é dolorido. Eu vou terminar Reino de Cinzas. Eu já cheguei na parte 2, eu não sabia se ia ser muito útil colocar isso num vlog, mas eu terminei a parte 1 já, que a maior parte do livro é praticamente 60% do livro. Então eu vou ler a parte 2 nesse vlog aqui e eu espero não morrer no processo. E eu também vou editar vídeo, tem outras coisas pra fazer, então... Vem, não dá pra ser estiloso no frio, entendeu? Não dá. E... Eu não aguento mais morrer de frio. É... E eu tô assistindo o Paulo, que agora ele tá lá na live da Twitch, Paulo Maddox. E eu vou avançar em Reino com os sprints dele. E tô fazendo café, caso vocês estejam ouvindo algum barulho. É isso, meninas! Ok. É... Eu tô chegando numa parte e eu tô com medo de que uma pessoa morra. Eu tô na página... Olha, eu tô tremendo. 582. E o Dorian acabou de fazer uma coisa... Que eu não tava esperando! Eu tô na página 802. Assim... Meu coração... Tá explodindo. Ninguém... É... O principal morreu ainda, Mas uma penca de gente já morreu. E tá assim, dolorido. E assim... Ei, John, nunca critiquei, sabe? Eu vou tentar explicar de uma maneira resumida pra ninguém pegar spoiler, mas... É... Completamente sem... Completamente sem... Saúde. Eu tô suando frio. Não. É... A primeira morte aconteceu. Eu estou no capítulo 113 e vou começar ele agora e assim, eu não estou encontrando uma solução para os problemas, eu não estou conseguindo encontrar uma saída. Eu não sei o que dizer. A última frase da página 853. Eu estou com muito medo, eu estou com muito, 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 muito medo. Tá, eu cheguei numa parte muito importante, eu estou até cobrindo porque eu não quero ler, mas eu cheguei numa parte que o nome de uma pessoa vai ser revelado. E eu resolvi gravar isso porque eu não faço ideia de qual que é o nome, porque eu não peguei esse spoiler, então vamos lá. Oi? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O final da capítulo 114. O final da capítulo 114. Puta merda! Assim! Sara de peça! Por um momento Eu achei que ia ter misericórdia Por parte de Aileen Sobre uma pessoa aqui Mas não teve O final do capítulo 115 Todo mundo Meu Deus No Meu Deus Ai que bonitinho Ai meu Deus Eu tô no capítulo 120 Eu vou começar ali agora Por Deus Por Deus Ai que capítulo é esse? Eu nem sei mais É o 121 Eu não tô chorando de distência Eu juro Ai eu não quero acabar de ter esse livro Não Tá bom Não Tá Eu acho que eu acabei E tipo assim Eu tô Eu vou começar o epílogo O nome dessa bosta Chama O mundo melhor Tá? Tá bom Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 E espero que vocês tenham amado a história da Celina barra Eileen, tanto quanto eu. Então, uau. Uau, é isso. Eu não vou me prolongar porque senão eu vou começar a chorar de novo. E é isso. Beijo, gente.